Fala galera, sou o Pedro Raul, que dá loja da montanha e também da Soul Outdoor. Hoje, pessoal, eu tô aqui num lugar especial, eu tô em Nido de Condores, 5.500 metros, no Aconcagua, né? Essas montanhas aqui atrás, você tá vendo, é o Mercedário, o Cerro La Mesa, o Cerro La Ramada, no meio dos Andes, no coração dos Andes. E no coração dos Andes pra quê? Pra mais um Histórias de Montanhas! Se bem que esse aqui, ó, vai ser um pouco diferente, porque esse aqui vai ser um lorota de montanha. Eu vou contar três histórias pra vocês, bem malucas, e vocês vão deixar no comentário qual dessas histórias você acha que é verdadeira e qual delas você acha que é mentira. Deixa o Michael rodar a vinheta que eu já venho com essas histórias pra vocês. Bom, galera, vocês sabem, né? Tô aqui nos Andes contando histórias pra vocês, né? E vocês que estão assistindo o vídeo, vocês gostam de ouvir essas histórias. E a maneira que vocês podem fazer pra retribuir, pra ajudar a gente é... Primeira coisa, você conhece a Loja da Montanha? A Loja da Montanha é uma loja especializada em trekking, montanhismo, escalada, viagens. Lá você vai encontrar de tudo pra sua aventura. E também, né, galera, conheça a Soul Outdoor, que é a minha agência e da Maria Tereza Auguste, especializada em viagens em alta montanha, trekking, escaladas, cursos de escalada, curso de alta montanha, entra lá em soulteador.com.br, que é a maneira que você pode fazer, né, vindo com a gente, comprando na loja, pra sempre a gente trazer pra vocês essas histórias bacanas de montanhas, tá certo? E também, né, galera, não deixe de comprar os livros do Pedro Raul, que você vai encontrar também lá na Loja da Montanha. Bom, galera, a gente sempre na montanha tem umas histórias tão cabulosas, mas tão cabulosas, que você nunca sabe se é verdade ou é mentira. Inclusive, talvez esteja ouvindo essas histórias que os trazem aqui no nosso canal, né, pra conhecer essas histórias malucas. E eu vou passar pra vocês, então, três histórias bem malucas, né, pra vocês depois avaliarem nos comentários e dizer qual delas que é mentira e qual delas é verdade. Então, deixa eu começar com a primeira história pra vocês. Vocês sabem que o Nepal é o país do trekking, tá certo? Só que não é porque eles querem. Porque o Nepal é um país tão pobre, também é um país com um relevo tão movimentado, né, tão montanhoso, que é muito difícil construir estradas. Então, você comunica as vilas, as cidades, né, através de trilhas. E nessas trilhas você tem toda a infraestrutura. Uma dessas trilhas, quer dizer, alguma dessas trilhas se tornaram destinos turísticos internacionais. Dentre elas, a trilha até a base do Everest, né, que tem muita gente que vem do mundo inteiro. E quem começou a prestar esses serviços, né, os lodges, que são as pousadas aqui no meio do caminho, os tea houses, que são os restaurantes, o pessoal foi começando, né, a movimentar melhor ali a economia e começou a ganhar um pouco mais de dinheiro. Muitos dos donos, né, de alguns lodges famosos, que ofereciam o melhor serviço, começaram a ganhar tanto dinheiro que se tornaram os novos ricos do Nepal. E essas pessoas, né, ganhando grana, começou a levar os filhos deles pra fora. Então, quando você vai em alguns lodges deles, por exemplo, em Namche Bazar, você vê na parede ali o diploma do filho que foi estudar na Suíça, que foi estudar na Alemanha, no Japão, né. E essa galera, né, prosperou bastante, mas continua vivendo lá. Tem uma história bem legal de um Sherpa, que tem um lodge em Namche Bazar, que o sonho dele era ter uma Hilux. Só que lá no Nepal, lá na região do Everest, não tem estrada. Mas isso não foi impeditivo pra ele. Como ele tinha muita grana, ele comprou uma Hilux lá em Katmandu, né, e ele acabou pagando pra vários e vários Sherpas carregarem essa Hilux nas costas, levando até Namche Bazar. E se você for lá no lodge desse Sherpa, você vai encontrar ali a Hilux na garagem, só que não tem rua pra ela andar. O cara realizou o sonho, tem uma Hilux lá a zero quilômetro, até porque ela foi carregada nas costas dos Sherpas, e tá lá quase como uma atração turística. Será que isso é verdade? Será que isso é mentira? Vamos pra história número dois. Bom, pessoal, vocês sabem que lá no Paraná, as montanhas da Serra do Mar são bastante difíceis, né? Vegetação fechada, clima muito complicado, muito hostil, com muita chuva, muito frio. Então, lá no Paraná, quem começou a fazer montanha por lá, foi forjado no montanhismo. E tem alguns montanhistas, né, eu não vou citar nome, porque eu tenho que deixar o mistério pra você, que foi fazendo várias trilhas, várias travessias, que a galera foi evoluindo, e evidentemente que depois de um certo tempo, essa galera quer sair um pouco das montanhas locais e conquistar o mundo, né? E é evidente que conquistar muitas vezes, chega o quê? Querer escalar o Aconcagua. Então, tinha um montanhista que ficou famoso, porque ele abriu várias travessias lá na Serra do Mar, e ele conseguia fazer as travessias muito rápido, né? Até porque ele sempre foi uma pessoa que levava pouca coisa. O cara ia com uma mochila muito pequena, com pouca comida. Quando ele chegava no fim da trilha, aí é que ele comia, né? Ou seja, antes dele sentir fome, ele já terminava a trilha, porque o cara era muito rápido. Certa vez, ele até não conseguiu chegar no fim tão inteiro, e aí ele chegou lá no fim da Graciosa, na Estrada Graciosa, lá no Paraná, e teve que devorar uma macumba, né? Comendo galinha, farofa, melão, tá certo? E esse mesmo figura, né? Ele quis vir para os Andes e colocar em prática a estratégia dele de montanhismo, que é andar rápido, né? E quando você já está com fome, termina a montanha. Só que isso não é Aconcagua. Você sabe que Aconcagua não é uma montanha que você faz rápido. Esse cara, ele duvidou da aclimatação, né? Chegou em Orcones, que é a base aqui do Aconcagua, estava com os amigos. Os amigos não caíram nele. Olha, eu vou aclimatar no Chile. Deixou ele na base e ele veio sozinho. No primeiro dia, ele foi para a Praça de Mulas. No segundo dia, Canadá. No terceiro dia, aqui em Nido. No quarto dia, ele foi para Berlim. Ele abandonou a barraca dele aqui. Ficou em Berlim, que tinha uns refúgios antigos, que estão detonados hoje em dia. E de lá foi para o Cume. Se instalou nesse refúgio, já estava bem em mau estado, lá de Berlim. De lá ele tocou para o Cume e desceu a montanha em sequência. Fazendo a montanha lá em cerca de uma semana, um pouco menos, né? E aí, será que dá para fazer o Aconcagua sem aclimatação, usando essas estratégias de escaladas, de ascensões, né? Nas montanhas brasileiras? O que você acha? Escreva no comentário. Agora, a última historinha para vocês. Um médico, cardiologista, da cidade de Três Corações, resolveu ir para o Equador fazer uma expedição. E você sabe, lá no Equador tem vários, vários vulcões. E um dos vulcões que a galera geralmente escala é o vulcão El Coração. E ele foi, o cardiologista, para essa montanha lá no El Coração. No meio do caminho, ele começou a passar mal. Mas ele ficou bem quietinho. E ele sabia que ele estava tendo um ataque cardíaco. Ele deixou os parceiros deles irem para o Cume da montanha. Enquanto isso, ele desceu até o carro e ficou esperando. Quando os parceiros voltaram para o carro, ele falou assim, por favor, me leva no hospital, que eu estou tendo um ataque cardíaco. E foi lá, aí ele se tratou. Aí não aconteceu nada, tudo certo. Mas ele, por ter um bom coração, deixou os clientes, quer dizer, deixou os amigos dele irem até o Cume. A história do cardiologista de Três Corações que teve um ataque cardíaco no El Coração no Equador. E aí, será que isso é verdade? Deixe seu comentário. Galera, as histórias de hoje são essas. Então, pessoal, depois eu volto aqui para dizer para vocês qual é. E vocês, o que vocês acham? Qual dessas histórias são lorotas? E qual dessas histórias é verdade? Escreva aí nos comentários. Deixe seu like nesse vídeo. Se inscreva no nosso canal. E depois eu volto para contar aqui aquilo que aconteceu de verdade nessas histórias. E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto